E na segunda-feira a gente vai ter um desafio, que os caras do grupo têm uma vivência no beat dançante, na música regional e tal. E eu tive uma ideia de misturar eles com uma banda ultra pesada e ultra progressista também do ponto de vista do som, que são os Deaf Kids, que estão vindo aí na segunda-feira. A gente vai se reunir, o nosso grupo e eles, para fazer uma DM Session lá embaixo. Então estou muito ansioso para o que vai acontecer na segunda-feira. Foi uma ideia minha, digamos assim, como curador, de tentar juntar essas energias. Eu acho que vai dar um caldão à percussão e ver os synths com o Deaf Kids. Sou o Douglas, toco no Deaf Kids, tenho um projeto solo chamado Yantra também e vamos aí. Cara, o Deaf Kids é meio aquela coisa de olhar para a sombra, assim, para fazer automática, sabe? Acho que a gente acaba tratando umas coisas mais bad vibe, mas para estar olhando, para estar lidando com aquilo. A gente tem uma pilha de fazer música desafiadora, assim, para nós. E é para nós, é o poder da música, assim, que move mesmo a gente. Fazer um lance que seja corporal, assim, para mexer o corpo e bagunçar a mente mesmo, assim. A pegada é bem essa mesmo, é percussividade total, tipo, mas o ritmo acaba sendo um lance que prende o corpo mais terreno mesmo, assim. Para o resto ser aquela mais noise e psicodelia frito mesmo, assim, para dar essa bagunçada geral.